De onde é que vem esses olhos tão tristes Vem da campina onde o sol se deita Do regalo de terra que o teu doço ajeita E dorme serena no sereno sonho De onde é que salta essa voz tão risonha Da chuva que teima, mas o céu rejeita Do mato, do medo, da perda destonha Mas que o sol resgata Arte e deleita Há uma estrada de pedra que passa na fazenda E o teu destino é tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades do tempo que marcam tua história Fogo que queima na memória E acende os corações Sim, dos teus pés na terra nascem flores A tua voz macia, placas, dores E espalha cores vivas pelo ar Assim, dos teus olhos saem cachoeiras Sete lagoas, mel e brincadeiras Espumas, ondas, águas do teu mar Ela é Um cheirinho Quando meu convidado é homem Eu não tenho tanto problema Porque eu falo assim, ó, desculpa e tal Tá indo um pouquinho de cheiro, fumaça Toda vez, parece brincadeira Que a gente convida uma mulher que tem cabelo comprido É fumaça pra todo lado Não, mas é bom... Você tá com fome, não? Nossa, aguçou Tá com fome? Vou montar seu prato Se tiver algum ruído aí, tá, gente? É, deixa eu te perguntar uma coisa Cebola, você gosta? Vamos Eu só passei na água quente essa cebola Vou colocar um pouquinho Ela vai ficar crocante aqui na nossa polente Por que na água quente? Algum truque? Não, você pode, quando você quiser que a cebola mantenha o sabor dela E você não dê aquela... Não precisa dar aquela fritadinha inicial Entendi Que você dá, ao invés de começar a polente Você pode passar na água quente Ela vai ficar cozida Que interessante E você coloca depois Ela vai ficar crocante Tá, mas você tem quanto tempo na água quente? Coisa de três minutos, não mais que isso Três minutos só Aí aqui eu vou misturar Manteiga, você quer? Ou... Você gosta de manteiga? Eu gosto, eu gosto muito Aliás, na cozinha eu não tenho problema com... Você faz alguma dieta especial? Alguma coisa? Não, assim, claro Porque eu visitei a nutricionista Pra ter uma noção mínima, né? Eu como de tudo Adoro doce Você gosta de doce? Mas faço o possível Pra não extrapolar, né? Qual doce que você mais gosta? Eu como tudo de doce De doce de leite caseiro Até aqueles docinhos Lá em Minas Gerais É brincadeira, né? A Cidinha que trabalha comigo É de lá Ela vai pra lá Ela me traz aqueles potes De doce de leite? Qual doce que você mais gosta? Lá? Todos? Ela traz tudo, ela traz de abóbora De goiabada De abóbora é uma delícia Tem doce de mamão Ah, tudo bom A Cidra é uma delícia Cidra? Também De trufa você gosta, não? Nunca experimentei Não? Ó, lembra um cheiro de gás É Engraçado Será que você vai gostar? Ah Vamos experimentar, ué Ou sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer diferente Tem erro, não Já sei o que eu vou fazer Ah O queijo você falou que você gosta Amo Esse queijo aqui é um queijo Talégio Mas lembra aquele queijo português Da Serra da Estrela Que é um queijo mais forte Tá É forte O cheiro é forte do queijo Eu vou colocar aqui, ó E daí sabe o que a gente faz? Eu vou colocar um de um ladinho Pra você experimentar Porque muitas vezes Tá A pessoa erra Porque vai e faz alguma coisa Daí o convidado não gosta Hum Mas aqui não tem erro, não Esse aí tá com uma carne forte Não, eu sei Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pingar do ladinho aqui, ó Hum, interessante Vou pingar um pouquinho Daí você experimenta, ó Pinga um pouquinho aqui O queijo Será que você vai gostar? Tô em dúvida aqui, viu? Amante de queijo A carne Você quer a mais tostadinha Ou a menos tostadinha? Mais tostadinha Mais tostadinha Agora se você quiser Se você achar A gente pode tostá-la mais Eu achei que você ia gostar Porque o que acontece Eu achei que você ia gostar Um pedaço Um pedacinho Um pedacinho Aí tem um assim Como diz assim A Paula é super delicada É tudo Olha o pequeno pedacinho Olha só Um pedacinho gela Mas é que eu não me importo, tá? Vocês lembram do Fred Flintstone? É um pequeno pedacinho Tem uma pequena parte de osso É quase É quase do tamanho do meu braço aqui É Não, mas é malhado, poxa Deixa eu colocar aqui, ó Assim você vai experimentar Junto com a polenta O certo é colocar em cima Mas eu não tenho Estou em dúvida Se você vai gostar muito, pouco Não coloquei nada de alho Posso colocar um pouquinho? Pode Vou colocar aqui do lado Porque quando eu era criança Eu pegava o dente de alho e ruía mesmo Comia inteiro? É, comia cru E tua mãe? Que excelente pra saúde, né? E tua mãe cozinha bem? Cozinha Seu pai também? É, mais ou menos Mais a mãe Mais a mãe Mais a mãe Ó Meu Deus Ó, fique à vontade Experimenta Veja se você gosta da polenta Se precisa mais sal Tá Se não tá muito quente E você não vai comer? Vou, mas antes eu vou contar uma historinha Ah, tá Vou falar sobre os produtos Mostrar os truques que a gente conhece Que a gente gosta Vou passar pro público E aqui tem um molhinho de vinho do Porto Pra comer com a carne Cheirinho Ótimo Sim, com certeza Quer em cima ou do lado da carne? Pode colocar em cima Em cima, vai ficar gostoso É bom que já faz assim, né? Ó Esse molhinho fica muito bom Ah Molhinho de vinho do Porto Tentador Vai combinar com a polenta Olha Espero que você goste Pode comer sossegada Porque eu sempre falo um pouquinho a mais Que é pro convidado comer tranquilo Então pode comer Você não vai precisar Ah, canta agora Você tá com a boca cheia Não vai acontecer Tá Muito gostoso Essa polenta é diferente, não é? É, a polenta é diferente Aliás, vou fazer Vou colocar Vou fazer o meu prato É que vocês não viram Olha o pedaço de carne Que eu dei pra Paula Semelhante a esse Você tava falando Hum Com relação a A nutricionista Você tem preocupação Com alimentação No dia a dia Show Tudo isso? Sim, porque eu perco muita energia Durante show É uma hora e quarenta Ah, então É pra repor Repor E também manter onde deve no lugar, né? Porque você sabe que mulher tem uma tendência Ah, mas você é muito jovem Quantos anos você tem? Eu tenho vinte e seis Falam que é falta de educação perguntar Mas assim Você é muito jovem Eu já comentei toda vez Sou, mas aqui É, mas assim O fato de ter começado muito cedo A cantar assim Às vezes até me sinto velha Entre aspas É, eu procurei uma nutricionista pra Sabe, não, não, não Tem uma surpresa, sabe? Não exagerar Inesperada, de repente Cuidar desde cedo É Quantos anos você tem? Eu tenho vinte e seis Vinte e seis? Com metabolismo de doze Ah, então, mas você começou com oito Não foi? Oito pra nove Uhum Oito pra nove Você já é uma veterana Tá vendo? Nesse aspecto já Para pra pensar Oito, dezesseis Vinte e quatro Você dois terços da tua vida Você cantou É Você canta, né? Uhum E tive responsabilidade de uma pessoa adulta Teve sempre responsabilidade Uhum Com certeza É, o começo não foi fácil Você lembra de algum lugar assim, diferente Que você cantou em circo Sei lá Eu tô em circo, cantei em pequenas casas de show Cantei em rodeio Fiz de tudo um pouco, sabe? É E foi muito importante essa experiência Porque Você dá valor a tudo que conquista, assim Todos os dias pra mim É São vitoriosos E esse contato com o público Foi importante? Contato com o público O que que o público gosta de ouvir O que não dizer O que dizer Né? Eu sempre tive uma conduta assim Porque eu como você Sou extremamente tímida Só que o meu trabalho Me levou a ter que desenvolver mesmo Essa A comunicação, né? E ter que saber se virar E ter que ser É Rápido de raciocínio Pra algumas coisas Enfim Até pra dar uma entrevista Eu com 10 anos já dava entrevista Pra não falar nenhuma bobagem Claro Pra não usar errado Porque a gente fica nervoso na frente da câmera Hoje Eu sinto que isso Sabe? Essa experiência Esse contato Desde muito cedo Me ajuda muito Foi importante Erros a gente comete o tempo inteiro Porque somos seres humanos Mas Como eu disse anteriormente É difícil Uma garota da minha idade Ter esse conhecimento Essa bagagem Né? Com 2 anos 3 anos de carreira E o primeiro show Achei legal isso que você falou O primeiro show Faz muito pouco tempo Você falou assim O primeiro de grande sucesso Faz Menos de 1 ano Então Pro mercado Eu estou praticamente Há 2 anos Somente assim Com essa Projeção Sendo reconhecida Visibilidade Visibilidade Claro A partir do dia 25 de dezembro Do ano passado Através do especial do Roberto Claro que a coisa Também tomou outra Né? Um outro rumo Porque as pessoas já conheciam A minha voz em novela Mas não conhecia o meu rosto Não sabia como é que era Então todo mundo Imaginava diferente inclusive Nossa é ela? Pô já é ela Ah que teve Você diz o contato Seu Visual Visual Pessoal Sim Com aquele som que Você sentiu isso? Que é assim Muita gente já ouvia música Foi o caso da primeira música Você tocou Entendi E por isso que eu gravei o DVD também Era uma necessidade nossa De mostrar O meu visual E saber As pessoas ligarem a minha música A meu rosto Aí nós gravamos no ano passado No fim do ano O DVD Paula Fernandes E lançamos esse ano Que tá aqui do lado Que graças a Deus Vem vindo muito bem Que a gente já tá com Dois meses de lançamento Duzentas mil cópias Olha que bacana Nos dias de hoje eu tava perguntando Semana passada Com o Marco Camargo Aqui da Record Perguntando o que que é hoje Quanto uma pessoa tem que vender Pra fazer sucesso O que é considerado Eu falei Edu por conta de pirataria Por conta de uma série de coisas Hoje quem vende cem mil Vende muito É como se fosse um milhão antigamente É como se fosse um milhão antigamente É muito mais difícil Posso pedir pra você cantar mais uma música? Claro pode Você escolhe Alguma que veio na sequência Algum sucesso que veio na sequência Que ajuda Peraí que eu te ajudo Algum sucesso que veio na sequência Ou alguma outra música especial pra você Você escolhe Olha os efeitos especiais aqui Olha o microfone giratório Olha só Alta tecnologia Olha aqui Veja se tá bom Agora é difícil só cantar com ele Com ele E a carne olhando pra você Eu fingi que não estou vendo, tá? Eu vou cantar então Uma canção que deu nome ao CD Foi o primeiro CD pra uma gravadora Pela Universal Music É... É o Pássaro de Fogo Que assim, embora não tenha passado por nenhuma novela Enfim, é uma canção super forte O Brasil inteiro ouviu Pássaro de Fogo Vai se entregar pra mim Como a primeira vez Vai delirar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Sou o Pássaro de Fogo Que canta ao teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito um louco Quero teu amor bandido Minha alma viajante Coração independente Coração independente Por você Corre perigo Tô a fim dos teus segredos De virar o seu cego Ser bem mais Que um amigo Não diga que não Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Tão longe do chão Tão longe do chão Serei os teus pés Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se entregar pra mim Cavalgue em meu corpo Minha eterna paixão Vai te entregar pra mim Sabe que desceu um monte de gente aqui Pra ver Tava em cima no estúdio Aqui A televisão funciona assim Tem um controle Todo mundo desceu Pra ouvir de perto Porque vale a pena É o tipo da música Que você para Pra pensar Na letra E assim É incrível assim Você está cantando ao vivo Não é playback É E assim Incrível a voz O quanto é igual O CD O DVD Você cantando Isso é ótimo É limpa a sua voz Obrigada E uma coisa que chama atenção São as letras também Tinha de falar da primeira música Sim Que eu achei fantástica Acho uma música incrível Jeito de Mato Que é minha parceria com Maurício Santini Criação sua também Sim, sim Porque eu fui responsável pela melodia E ele fez uma letra especial Pra aquela menina de Sete Lagoas O jeito de Mato Quem tem sou eu Que tem a ver com a tua história É, fala de Sete Lagoas Da minha luta Né Do... Você vendo que Na poesia Você vai observar Que foi a forma dele De me descrever É um pouco Um pouco da tua história Conversando um pouquinho Com você A gente sente na música Isso, justamente Eu coloquei melodia Na poesia dele A segunda canção É o Pássaro de Fogo Que é 100% de minha autoria Pássaro de Fogo Tá aqui Tá, é a primeira canção É a primeira Ela abre e fecha o DVD Pássaro de Fogo Que é feita pela Universal também Justamente É a primeira Pássaro de Fogo Isso, a primeira é a última canção Que você cantou antes Ah, isso Agora essa canção É a pra você Que é a canção